Eu gostaria de aqui fazer um registro sobre o inventor do transmissor de ondas e telefone sem fio, pois na última terça-feira, 20 de setembro de 2011, no Pátio das Palmeiras do Colégio Santana, localizado na Rua Voluntários da Pátria 2624, na Zona Norte da cidade de São Paulo, foi inaugurado um marco alusivo à primeira transmissão de rádio do mundo feita pelo padre Landel. Parabenizo na figura de sua diretora, professora Gisele Peterson, essa iniciativa que tem como objetivo rememorar o nome do padre cientista Roberto Landel de Moura, inventor brasileiro do rádio e pioneiro das telecomunicações, ainda ignorado oficialmente pela história do Brasil. O padre Roberto Landel de Moura é considerado o pai brasileiro do rádio, foi pioneiro na transmissão da voz humana sem fio, rádio emissão e telefonia por rádio, antes mesmo que outros inventores, como o canadense Reginald Fessenden, em dezembro de 1900, e Marconi, que se notabilizou por transmitir sinais de telegrafia por rádio, e só transmitiu a voz humana em 1914. Pelo seu pioneirismo, o padre Landel é o patrono dos radioamadores do Brasil. Nascido em 21 de janeiro de 1861, em Porto Alegre, o menino Roberto estudou com o jesuíta de São Lopoldo, no Rio Grande do Sul, a partir de 1879, seguindo depois para a Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Em companhia do irmão Guilherme, foi para Roma, em 1878, para estudar no Colégio Pio-Americano e na Universidade Gregoriana. Cursou Teologia Física e Química e se tornou sacerdote católico em 1886. Em Roma, iniciou os estudos de Física e Eletricidade. Voltando ao Brasil, continuou os seus estudos e realizou as primeiras experiências públicas na cidade de São Paulo, no final do século XIX. Exerceu o Ministério Sacerdotal em Porto Alegre, em 1887, e Uruguaiana, também no Rio Grande do Sul, em 1891, em São Paulo, em 1892, em Campinas, em São Paulo, em 1893. Foi nessa cidade que, numa tarde, encontrou a porta da Casa Paroquial arrebentada e seu laboratório de instrumentos completamente destruídos. Em todas essas localidades, ele fazia demonstrações de transmissões da palavra distância. Na capital paulista, transmitiu sinais sonoros da hoje Avenida Paulista até Santana, numa distância de 8 quilômetros.